Hummm, hoje vamos falar sobre iguarias. Como assim? Você já ouviu falar nos beijos da Grécia? Não ouviu? Vai lá no Google, dá um Google e volta aqui. Eu vou te contar 10 famosos que gostam dessa iguaria, um tanto quanto diferente. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal Bloco Só Sinal. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, já foi no Google, já voltou, já sabe o que são beijos da Grécia? Pois é, pra gente falar sobre esse assunto não pode faltar a Anitta, essa morena funkeira que conquistou o Brasil e que vem conquistar no mundo, nunca escondeu de ninguém bom. Se ela não falou no assunto, algumas fotos aqui no Google você vai encontrar e vai ver que ela gosta muito dessa iguaria, já até brincou com algumas amigas sobre o assunto. Anitta é um tanto quanto atiradinha quando o assunto é conversas apimentadas, mas também fala de política. E aí, você provaria os beijos da Grécia com a Anitta? Sim ou não? Tem gente que sim. Bom, a Bianca Andrade, pra muita gente que não sabe, além de influenciadora, ex-BBB 20, também é empresária. Hoje, ela é casada com um jogador do Fluminense, tem filho, mas ela já foi mais atirada tempos atrás. Ela até já se assumiu bissexual. E numa conversa com a ex-BBB, também da mesma edição que ela, a Marcela, do BBB 20, ela disse que nunca provou com homens, mas que com amigas ela já provou muito e recomenda demais a qualquer mulher e a qualquer homem do mundo que, se quer ser feliz, provem os beijos da Grécia. Pode ou não pode fazer essa recomendação? Bom, o Felipe Pezzone é cantor da Banda Eva. Ele substituiu o Saulo Fernandes. Vale lembrar que a Banda Eva também foi banda do Ricardo Chaves, do Duval Lelis, da Ivete Sangalo. E ele falou abertamente sobre o assunto aqui no YouTube. Como assim? Ele disse que é a coisa que vai te levar no céu. Só que, 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 não pode demorar muito porque você pode gostar demais. Ele disse que sempre provou com meninas, que nunca provou com meninos, que fique claro o assunto. E ele continua agitando todo mundo no Eva e no Carnaval de Salvador. Sucesso pro Felipe. Vamos pro único nome internacional dessa lista. O ator de filmes adultos, James Dean. Bom, se você não o conhece, saiba que ele é uma celebridade quando o assunto é filmes adultos, vencedor de vários prêmios. Então, ele entende, bom, dessa iguaria. Ele diz que todo homem e toda mulher que quer ser feliz, na hora de namorar, na hora do amor, deve sim fazer, deve sim executar, deve sim provar dessa iguaria. Que, com certeza, vai esquentar o namoro, a relação, esquentar a intimidade do casal. E aí, será que ele tá certo ou tá errado? Bom, do assunto parece que ele entende, já que é tão premiado. Vamos deixar o galã internacional para ir para um galã brasileiro, de novelas brasileiras, o ator José Loureto, que já foi casado com a atriz Débora Nascimento. Bom, muita gente lembra do programa Amor e Sexo, da TV Globo, apresentado por Fernanda Lima. E José Loureto estava lá, sempre como um jurado, um convidado. E lá, no programa, ele assumiu para todo mundo que gosta dessa iguaria, que gosta dessa brincadeira. Tempos depois, ele falou para uma revista sobre o assunto. Diz que não se arrepende de ter contado e quer estimular que muitos homens deixem de ser machão e procurem dar amor de verdade para suas namoradas. Também tem Juliette, influenciadora, vencedora do BBB21. Na verdade, Juliette nunca, nunca falou nesse assunto, nem falou em assuntos parecidos. Mas, infelizmente, um ex-ficante da influenciadora foi às redes sociais, deu uma entrevista falando que já teria recebido essa iguaria da Juliette. Muita gente não gostou do assunto, até hoje o nome do rapaz é detonado nas redes sociais e aí pegou feio para ele. Para a Juliette, muita gente deve ter se atiçado a saber um pouco mais do que ela gosta e do que ela não gosta quando o assunto é iguaria. Bom, chegamos ao Reboleixão. Está lembrado, né? Eu estou e todo mundo gosta do Márcio Vitor, cantor de Axé, cantor do Pissirico. Pois é, tempos atrás, uma foto dele em um determinado camarote provando dessa iguaria, desses beijos gregos, circulou a rede social e muita gente comentou. Existem jornalistas que dizem que ele assumiu que gosta de meninos e de meninas, mas eu não me encontrei nessa entrevista. Se ele gosta de meninos e meninas, ainda não posso confirmar, mas aparentemente ele gosta sim dessa iguaria, desses beijos da Grécia. Sim ou não? Vamos lá, a lista segue. Dessa vez, a gente vai para a Núbia Oliver, ex-modelo, famosa, influenciadora, considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil nos anos 80 e 90. Ela deu uma entrevista e falou sobre o assunto. Diz que essa iguaria é uma das coisas mais gostosas que ela já provou na vida e recomenda para homens e mulheres. Segundo ela, é sensacional e sem igual. Núbia Oliver tem páginas aqui no YouTube e também no Instagram falando muito sobre esse assunto ou assuntos similares e continua linda, confessa. Eu achei. E você? A lista segue. Dessa vez a gente chega para o Pyong Lee, que é influenciador, um quase mágico, participou do BBB20 e também da Ilha da Record. E já está acostumado com muitas sofocas, até porque muita gente na imprensa diz que ele plantou a separação da esposa, que é de mentirinha. Mas vamos lá, quando o assunto é iguarias, parece que o rapaz já experimentou. Ele disse numa entrevista que já fez isso com meninas e com meninos nunca, mas que já foi ou teria sido convidado para brincar dessa iguaria a três. Pode ou não pode? Você provaria com o Pyong Lee? Sim ou não? Vamos para um nome que chamou muita atenção e que tem faturado por conta desse assunto. O Wagner Santiago, ex-BBB18, ex-Dagwayce, teve um vídeo vazado nas redes sociais enquanto ele provava desse assunto tão comentado e tão tabu para muita gente. Mas, se quem vazou o vídeo tentou prejudicar o ex-BBB, aconteceu o contrário. É que depois que a turma descobriu que ele curtia essa iguaria, ele bombou de vez e dizem que está faturando muito, mas muito dinheiro num site aí, bem famoso, que as pessoas vendem vídeos íntimos. Pode ou não pode? E aí, você já provou dessa iguaria? Quer saber mais sobre o mundo dos famosos? Quer brincar comigo? Quer sugerir o assunto? Segue a gente nas redes sociais. Quero ouvir as músicas do Bloco Social. Primeiro link na descrição. Mas não esquece, curte, compartilha e manda sua mensagem. Bloco Social. Tchau, tchau.